Cara, vamos lá. Essa história entre Johnny e Samuel continuou, certo? Mas parece que colocaram uma pedra em cima disso. E eu vou mostrar, explicar, contextualizar vocês de tudo, certo? Mano, um relíquia da Zona Oeste, né? Que é nada mais, nada menos que o, porra, o Gordão, né? Gordão DBS, relíquia do rap aí, entendeu? Da Zona Oeste, máximo respeito a ele também, bastante respeitado. E ele falou sobre essas ideias envolvendo o Johnny e propriamente o Samuel. Tá ligado? E, cara, o Johnny já trocou uma ideia, já respondeu, já falou sobre também. E o próprio Samuel, né? Eu acho que tinha pedido o número do Johnny também pra resolver. A gente vai mostrar tudo isso da melhor maneira possível pra vocês ficarem inteirados e entenderem, certo? E, rapaziada, o canal tá de volta, pode ficar tranquilo, vai ter vários vídeos pedrada pra vocês. Pode me seguir no app vizinho também, que lá tá saindo várias bombas, vamos bater um milhão lá. E é isso, beleza? Vou colocar primeiro o Gordão DBS aí, falando sobre essa situação que foi o que fez também o Johnny falar, o Samuel, enfim. Então só pega... Bom, vamos responder aí o direct ali sobre a questão da aldeia. Primeiramente, parabéns aí ao pessoal da Batalha da Aldeia. Eu sei que rolava uma tensão muito louca entre prefeitura e outro moleque. Quer dizer que teve maturidade de sentar numa mesa e fazer o barato acontecer. E foi lindo, parabéns. Sobre aí a ação dos dois, mano, aí, com todo respeito, interessa quem deu a primeira porrada, quem deu a segunda. Feio pra caramba, irmão. Mas feio, 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 deselegante. Totalmente fora, sabe por quê? Quem tem família, irmão. Se você tá com a sua esposa, irmão, qualquer treta minha é com você, é neutralizou, irmão. Fechou, minha parada é com tu, tá ligado? Não é com a sua família. Tá com o pai e mãe, mesma coisa. Cada um no seu. Foi, foi. Se tiver de resolver alguma coisa, né? Resolve no melhor momento. Feio pra caramba. Uma coisa que, bonita, onde, de repente, você pode colar com sua família, colar com a esposa, colar com o filho, colar com o pai e com a mãe. De repente, virou um bagulho de guerra. Feio. Não interessa quem fez o primeiro, quem fez a segunda. Os dois tá na falha. Os dois tá na falha, tá ligado? Então, assim, deselegante, mano. Vocês colaram aqui na Zona Oeste, mano. Essa é a minha casa, tá? E pra mim, de verdade, DBS, Gordão Chefe, sim, o chefe da Oeste, vocês pipocaram de verdade, tá? Com todo respeito, a carreira de vocês, tanto um quanto o outro, tá, irmão? Mas nesse momento, nessa atitude, vocês pipocaram, tá bom? Então, assim, quando chegar na Zona Oeste aí, respeita as casas, irmão. Respeita a regra universal. Família é tudo, irmão. Família, você não leva filho, esposa, neto pra guerra, irmão. A visão que eu tô passando ali no feed ali é de mil graus, certo? E falo mais, tá? Eu pago o prêmio. Eu pago o prêmio, certo? Eu faço o cheque. Vamos os dois pra cima do palco debater. Dia 19 de maio eu vou estar no mesmo local fazendo uma feira, uma feira. Feira de Afriatitude, olha o nome da feira, tá? Eu pago o cheque, irmão, pra vocês dois, tá? De frente a frente um com o outro. Quem ganhar, vai ganhar na batalha, vai ganhar na rima, certo? E o prêmio é meu, eu pago, certo? Vamos determinar o valor aí, ó. Esse é real batalha. Aí o que aconteceu, né, mano? A rapaziada do Trap Nacional postou ali e marcou, né? O Johnny, o Samuel, o Pá. E eles simplesmente reagiram, né? E chegaram a falar sobre aqui. A gente vai dar uma lida e uma atenção nas conversas pra vocês entenderem. O Johnny falou, né, sobre o assunto, falando o seguinte. E eu não acertei nem a primeira e nem a segunda. Eu só tomei e me defendi. Infelizmente, eu não pude nem revidar, negão. Foi deselegante mesmo. A família do mano veio me agredir pelas costas na crocodilagem. E ele nem estava junto. Isso foi o que o Johnny falou. E depois ele falou assim. Não nos conhecemos pessoalmente, negão. Mas pode acreditar que eu fui uma vítima dessa situação. Sou sujeito homem e pai de família. E estou há 11 anos envolvido nas batalhas. E isso nunca aconteceu comigo, né? Isso foi o que o Johnny falou. E daí ele falou. E fora que nós temos testemunhas. Caso a minha palavra não valha, né? Isso foi o que o Johnny falou. Ele falou. Sempre te respeitei. Por isso eu tô aqui até hoje, né? Enfim. E ele mandou um print ali. Pra você pegar mais ou menos a visão da situação. E daí o próprio Johnny falou assim. Quando a casa caiu após o pronunciamento da Ruin. Ele foi pedir pro Magrão fazer a ponte pra ele desenrolar comigo. Sacou? E esse foi aqui o print. Do Samuel. Esse aqui é o Samuel. Conversa aí do Johnny. Falando com o Magrão. Enfim. E daí mandou o número do Samuel. Paz esse bagulho. Tá ligado? E daí tem a conversa ali, né? O Magrão quando chegar na sua me avisa. Tô em casa. Capão é do lado. Fechou. E daí tem um áudio ali. Chegou aqui pra mim agora. Tô aqui de prontidão. Que se quiser fazer nós vamos. Paz. Daí enfim. Tem os áudios ali. E mandou o número do Samuel. Tá ligado? E acabaram desenrolando aí, né rapaziada? Como vocês podem ver aqui. O Samuel chegou a curtir, né? Os stories ali da Trepe Nacional. Sobre o assunto. Sacou? Então ele meio que confirmou aí. Que realmente teve esse papo. E essas trocações de ideia. E eles se resolveram, né? Botaram uma pedra em cima disso aparentemente. Mas é aquela coisa, né? O bagulho querendo ou não, rapaziada. É foda, mano. O sentimento fica, né? E mano, muito triste. De verdade mesmo, tá ligado? Tipo, acompanhando batalha há vários anos. Tipo, teve vários caras que brigaram muito mais. Assim, tipo... Treta maior, tá ligado? E não aconteceu isso, tá ligado? Tipo, não quero dizer que o Johnny é culpado. Ou até o Samuel, tá ligado? Eu acho que tipo assim, mano. As coisas não podem sair dos limites, tá ligado? Eles tem que ter um certo tipo de discernimento dentro disso. E entender que o movimento é muito maior. Independente da polêmica. E que aquilo ali, querendo ou não, é só um... É tipo, praticamente um reality show, cara. Papo é reto, mano. O bagulho é totalmente tipo bagulho pra internet, tá ligado? É tipo um reality show. Aquelas batalhas. Principalmente a batalha da aldeia, né? Tipo, o bagulho é muito comercial. Então é importante entender que batalha é batalha, né, mano? E o que acontece na batalha, fica na batalha. Aquilo ali, tipo assim... É... Tanto que vocês vão ver, mano. Tipo, os MCs, tipo... Ah, tu vai trocar uma ideia. Ele é uma pessoa, tá ligado? Mas daí, quando ele sobe no palco, ele vira outro. Porque é um personagem. Faz parte do processo artístico. O artista saber interpretar um personagem. E entregar toda aquela estética dele. Quando sobe em cima do palco. E agora tem uma informação rolando. Que tudo isso não passou de marketing. Cara, eu não... Duvido, mas também acredito que não. Acompanhando há vários anos, acredito que não. Acredito que realmente existe uma treta. Os caras não iam fazer marketing envolvendo a família. Brigando também. Tipo, porra, nada a ver, tá ligado? Nem leva mal. Tipo, eu tô rindo agora. Mas o bagulho é triste também, né, mano? É... E o papo é o seguinte, cara. O Chamuel, ele acabou... Acabou viralizando uma prévia dele. Ele abraçando os caras. Prado, todo mundo, tá ligado? E, tipo assim, o bagulho pareceu ser marketing. E pra mim, ele apenas uniu aí o famoso útil ao agradável, né? Eu vou colocar aqui um trechinho pra você pegar a visão dessa parada. Se tiver sem som, é porque pegou copyright, tá ligado? Mas, enfim, é um trechinho de um vídeo aqui. O bagulho tá maneirinho. Beleza? Pega a sua visão. E, cara, que bom que se resolveram, né? Por mais que seja uma maneira que se resolveu ali, que talvez... Claro que não vai... Não tá, tipo assim, tudo bem. Mas o importante é isso, né, cara? É botar uma pedra em cima disso. E entender que, de fato, o hip-hop é maior do que qualquer MC. O movimento é maior do que qualquer MC. Independente de tudo, sacou? E é isso, mano. Deixa aí as opiniões de vocês no comentário. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo. Valeu? Forte abraço do Shalin.